J.B. Olha, muitos amigos vieram de São Paulo cumprimentar aqui a Clara Monforte, aliás a família Monforte, por essa beleza de escritório. O desembargador Canelas de Godói, veio de São Paulo, aliás, tem uma história, já conhece a Clara Monforte há muitos anos, né? Já, já conheço a Clara há muitos anos, o Oswaldo, a Clara, a Graziella Fira, é muito amiga, uma pessoa com muito carinho, muita amizade, excelente advogada e não poderia deixar de vir aqui e dar um abraço nela. Desembargador, aproveitando a oportunidade, a sua área é criminal, certo? Daria para a gente quantificar, ou melhor, quantificando o número de casos da atualidade e o que aconteceu no passado, outros dados aí, hoje são números nunca vistos que nós temos nessa área? Por uma série de razões, a criminalidade aumenta dia a dia, mas aumenta bastante. E o que espanta a todos nós hoje em dia é o número de casos de tráfico de entorpecentes. Na verdade, hoje em dia, a mola propulsora de outros crimes, inclusive, é o tráfico de entorpecentes. Nós temos uma média, assim, de dez processos semanais que nós recebemos, uma média de cinco ou seis processos referentes a tráfico e uso de entorpecentes. E desses quatro ou cinco que sobram, na verdade, na metade desses processos, nós temos o envolvimento do tráfico ou do entorpecente de uma forma indireta. Quer dizer, o cidadão drogado comete um crime e dois ou três processos fora do tráfico, fora do entorpecente de crimes, enfim, outro tipo de crime. Mas dá para responsabilizar alguém por esse número grande aí envolvido com droga? Existe uma série de... Sistema? O sistema, a maldade, a personalidade deformada de alguns, a miséria, a instabilidade social, a desigualdade. É uma gama de fatores, é uma série de fatores. E isso tudo leva ao quê? Leva a essa criminalidade desenfreada que nós estamos vendo hoje. E, às vezes, também, uma certa dose de impunidade, isso dá uma característica. O cidadão, o infrator, o criminoso, ele se sente até mais fortalecido na medida em que ele percebe uma certa impunidade. Isso aí é triste. É uma pena constatar isso, né? Bom, prazer em ver ele. Prazer em ver tudo. Olha só, presidente da Associação dos Advogados de Santos veio trazer um abraço aqui para a Clara Malforte. Você já trabalhou com ela? Olha, na verdade, não trabalhei. Nós somos advogadas, assim, nos conhecemos da advocacia. A Clara foi diretora social na Associação dos Advogados. A Clara e o Oswaldinho, né, foram os diretores. Aliás, foram um dos melhores diretores que tiveram por lá. Fizeram festas maravilhosas e inesquecíveis, né? Então, estamos sempre juntas na profissão. Eu não podia deixar de prestigiar, né? Aliás, a Maria Lúcia adora festas. Essa semana teve festa na Associação por conta do lançamento do site e da revista, né? É verdade. A revista mudou de cara, está muito bonita. Temos um site, é www.advogadosdesantos.com.br. Convidamos a todos para visitar o nosso site, né? Legal. Prazer em ver a Maria. Mesmo. Um abraço. Tchau. Roberto Mejana Camis. Eu estava perguntando para ele sobre essa tendência. Se é uma tendência, né? Os grandes escritórios saírem do centro da cidade e se instalarem em casarões pela cidade, né? Porque não depreciando o centro, aliás, é maravilhoso. E agora com esse projeto de revitalização do centro histórico, né? Que são prédios maravilhosos. Mas é uma tendência, assim. Grandes escritórios se instalarem em casarões. É o grande problema que hoje Santos é uma cidade onde a quantidade de automóveis existente é tão grande. Não existe um cliente de advogado hoje que não tenha um automóvel. Então os advogados estão procurando dar o conforto para a sua clientela. Procurando casarinhos antigos, visando possibilitar o estacionamento, o conforto. Isso pode ser aqui no Gonzaga, pode ser no centro, qualquer lugar, desde que haja a possibilidade da comodidade do estacionamento. Então provavelmente ou ela se espelhou em você ou você sugeriu a ela que viesse para cá. Vocês são amigos? Nenhuma das coisas. A Clara é minha amiga de muitos anos, o Oswaldinho também. Ela é uma excelente advogada, uma excelente profissional consagradíssima. E isso é o corolário da vida dela, da atividade dela, como advogada, como profissional liberal, numa atividade totalmente exitosa. É isso aí. Prazer em vê-lo, Roberto. Obrigado. Um abraço para a Clara e felicidades no meu vídeo. Bom, a Graziella e o Oswaldo Manforte estão recebendo juntamente com a Clara Manforte na inauguração dessa casa maravilhosa. Aliás, é um escritório de advocacia. Na verdade, está uma coisa tão light. Normalmente, você procura um escritório de advogados, você pensa em rigidez, austeridade. E aqui a coisa está tão tranquila, light. Aliás, é a cara da Clara, né? E nem por isso ela não deixa a desejar. É uma excelente profissional. Vocês viram as referências aí dos grandes profissionais que já passaram aqui pelo programa hoje? Dando boas referências dela. Legal, né? E orgulho para vocês, né? Os dois, inclusive, advogados, né, Oswaldo? Os dois advogados, com certeza, Oswaldo. Família toda. Família toda. Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer a tua vinda aqui à nossa casa e ressaltar a tua garra com relação ao teu trabalho. Tenho uma admiração fora de série por você e gostaria de deixar isso registrado. Realmente, é a Clara, é personificada a casa. Ela é a leoa, sem dúvida nenhuma. E ela merece todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão por tudo que ela tem conseguido fazer na carreira. Bom, e a Graziella seguiu os passos da mãe, mas no meio do caminho resolveu fazer outras coisas. Eu segui os passos da minha mãe até um ano atrás, né, quando eu comprei a Shape, tô me dedicando mais à estética e à saúde, né, João? Mas essa casa é um motivo de grande orgulho para todos nós, porque ela é fruto de muito trabalho. Na realidade, o orgulho nosso é com relação à minha mãe também. Você, como você mesmo falou, as pessoas a admiram muito porque sabem o quanto ela batalhou por tudo isso. E quem a conhece sabe que a casa é linda, exteriormente falando, como eu também considero ela, uma pessoa muito bonita. Mas quem conhece a minha mãe sabe o quanto o interior dela é maravilhoso, o quanto ela luta por tudo que ela tem na vida. Isso é que é o Mariana, né? Isso é o mais importante. Parabéns. Muito obrigado, João. Agradecer a você mais uma vez, você ter vindo a brilhantar aqui a nossa inauguração. Vim cumprimentar e mostrar para eles que eles gostam de saber das novidades. Parabéns. Muito obrigado. Olha, finalmente Clara Monforte aqui, super cumprimentada, inaugurando aqui seu novo escritório. Clara Monforte e Advogados Associados. Aliás, está muito bonito, não parece um escritório, não existe aquela, já comentei em outras entrevistas, aquela rigidez, aquele tom austero. Está uma coisa super gostosa, parece que é a sala da sua casa, né, Clara? Que gostoso. É verdade, já está bem. Em primeiro lugar, eu estou super feliz de você estar aqui conosco. Você já vem demonstrando de há muito que você é um amigo de todas as horas. Vamos cumprimentá-la, afinal de contas... Obrigada, é um prazer muito grande. E realmente o meu objetivo é esse, de um escritório moderno, com características, assim, de que a pessoa se sinta muito bem. Porque eu acho que a austeridade, a seriedade, devem participar da hora dos processos, devem estar ao meu lado na hora de defender um cliente, de fazer uma audiência. Agora, assim, a coisa leve, deste lado, né, que é o que a gente trabalha, eu acho que é muito importante, até para os clientes. É verdade, olha, hoje, essa noite está super bem prestigiada, desembargadores, grandes profissionais, promotores, juízes aqui presentes, né? Diva Kodama, diretora da alfândega, entre tantas outras personalidades que estão aqui presentes te cumprimentando. E o mais importante de tudo, as pessoas que já passaram por aqui, já falaram, referendando o seu trabalho. Você é uma excelente profissional. Agora, um comentário meu, eu achei que a Clara ia diminuir o ritmo na área jurídica, pelo contrário, hoje você dá um passo maior aí no pulo do gato, né, Clara? Que bom, excelente colunista também, juntamente com a filha Criocheipe, que está aí, é um sucesso também, e na área jurídica, um sucesso também. Que beleza, é um privilégio isso, hein, Clara? Graças a Deus, vocês vêm que eu digo que ele é meu amigo, né, olha só. Não, na verdade, eu costumo dizer que o mais importante na vida, João, são as amizades que ao longo do tempo nós vamos conquistando, né, de uma forma sincera, com dedicação. Quer dizer, e hoje eu estou tendo a prova aqui de que realmente nós conseguimos construir muitas amizades. São 30 anos de advocacia. Advocacia está na minha alma. Eu realmente agora, como colunista, estou curtindo o meu trabalho, estou gostando, é uma coisa diferente, né? E, mas a advocacia já nasceu aqui dentro há muito tempo, desde que eu tinha 7 anos de idade, eu dizia, eu quero ser uma advogada. E graças a Deus, hoje, eu estou conseguindo mais uma vitória profissional, né? Sem dúvida, uma grande vitória. Clara, vim te desejar mais sucesso ainda, parabéns. Muito obrigada, João, obrigada pela sua presença, da sua equipe. E aqui, através de você, eu agradeço a todos os meus convidados, amigos, essa gente maravilhosa que veio me prestigiar. Eu estou muito feliz. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Olha, foi uma noite muito prestigiada. Vocês viram aí, né? Desembargadores, juízes, colegas de classe, ou seja, muitos amigos foram cumprimentá-la. Bom, e a festa foi muito bonita. Ela ofereceu um crepe maravilhoso, que foi servido, certo? Ela trouxe de São Paulo esse pessoal, preciso pegar esse endereço, que a comida foi maravilhosa. Todos gostaram muito. E eu a presenteei com uma cesta de chocolates da Suíte Brasil, que é a nossa nova parceira. E eu a presenteei com uma cesta de chocolates.